Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês aqui como utilizar o pato para vaso sanitário, esse produto aqui é um gel que faz um serviço de desinfetante no vaso sanitário. Então, para que a gente tenha a maior vida útil desse produto, a gente coloca ele nessa posição. O vaso sanitário, o final do vaso está aqui, a gente coloca exatamente nesse início do vaso, por quê? Aqui é onde o pessoal geralmente não passa vassourinha, então ele vai durar muito mais do que o normal. Destravou aqui, destravou, carcou, eu vou colocar nessa posição. Pronto, já foi o gel, eu tenho que retirá-lo na posição reta contrária, dessa forma. Deixo alguns segundinhos aqui para grudar bem na louça e agora eu vou puxar de uma forma reta. E é isso aí pessoal, sem escorregar de lado, vou mostrar para vocês. Esse é o melhor local para a instalação desse gel, nesse caso aqui é o pato, para vaso sanitário. Beleza pessoal? E é isso aí, gostou? Deixa um like, siga a gente no canal que a gente sempre tem dica para qualquer coisa, utilidades da vida aí. Valeu!